Pipos 4, grafitada Cabide DJ, mais bolado, mais neurótico e mais sinistro Equipe Epipos, o encontro da massa Seja humilde, pense bem Se não fossem as favelas, Catra não era ninguém É no convívio com os amigos que o tempo vai dizer Se é braço fiel, se é puro pra valer É no convívio com os amigos que o tempo vai dizer Se é braço fiel, se é puro pra valer Santa Marta, Jacaré e os dois irmãos Pra colher tem que plantar, sai debaixo do edredom Santa Marta, Jacaré e os dois irmãos Pra colher tem que plantar, sai debaixo do edredom Pipos, o encontro da massa Equipe Epipos, o encontro da massa É no convívio com os amigos que o tempo vai dizer Se é braço fiel, se é braço fiel, se é braço fiel Jornal da massa Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não dou mole Equipe Epicos Toda a Rosinha não dou mole Que amarrei no baile Novos nantes, novos nantes Daí a nossa siga Daí a nossa grande humildade Novos nantes, novos nantes Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem O menor sombolagão, o menor sombolagão E não fica de bofeira, e não fica de bofeira É o seu tamanho, é o seu, é o seu tamanho, é o seu, é o seu tamanho O limãozinho da pereira, o limãozinho do choque, é tipo, então tá legal O morro do prazer, o morro do prazer, o morro do prazer O limãozinho do Serra Coral, humilde, humilde, humilde Eu tô bolado, não quero saber de nada 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 DJ Austin, DJ Fravinho, das antigas A primeira música do falecido MC G3 Mais uma posição do DJ Cabildo, foi feita lá na Peoples A primeira música do MC G3 Foi essa daqui, ó Depois veio vários sucessos aí do grande MC G3 Essa aqui foi a primeira, ó Tem que cantar na disciplina porque, né, os amigos pediu Tem que ser assim Você vai tomar G3, você vai tomar de G3 Toma e vê se me respeita Tu vai tomar G3, tu vai tomar de G3 Toma e vê se me respeita Tu vai tomar G3, tu vai tomar de G3 Toma e vê se me respeita Tu vai tomar G3, tu vai tomar de G3 Toma e vê se me respeita Mais uma da Peoples! Vem Pepita! Vem Pepita! Olha só como ela vem! Olha só como ela vem! Vou falar, não me leve... Demorou, demorou! Alô rapaziada, alô rapaziada, alô rapaziada! Foltou luz de novo, faltou luz de novo! Mas tá aqui rapaziada, vou corrigir aqui ó! Que eu falei rápido! Eu nunca tive uma boa locução! Nunca tive uma boa locução, mas... Tô falando hoje né! Antigamente era pior rapaziada, mas é funk solidário! Solidário, não é solitário não! Os caras visão no grupo aqui! Funk solidário! Rapaziada do funk solidário aí! Pedindo ajuda aí rapaziada! E poder ajudar aí com 10 reais, 20 reais! Só sentar na página, só botar o... O... O celular aqui, apontar o celular pra passar... Usar a câmera do celular, apontar aqui! Que vai aparecer lá... O código... Que você entra no site do funk solidário! Valeu rapaziada! Vamo que vamo! Daquele pique! O vídeo vai ser editado com certeza! Hoje a gente é tão fogo que você... Depois que acaba o vídeo eu posso editar... E cortar as partes que eu falei errado! Eu posso editar tudo bonitinho! Valeu rapaziada! Vamo lá, vamo lá então! Mais uma! Mais uma dos cabis aqui das antigas rapaziada! Eu acho que essa música que cortou! Eu vou tocar ela de novo! De novo! Essa musiquinha aqui ó! Não! Essa aqui tocou! Essa aqui tocou! Essa aqui tocou! Essa aqui falou! Foi aquela... Aquela dali! Vamo botar essa daqui do Bode do Tigrão! Que foi sucesso também! Mais uma da Peoples! DJ Washington que produziu essa daqui! Mais uma da Peoples! Vamo assim ó! APAGUEM A LUZ! APAGUEM A LUZ! APAGUEM A LUZ! Que nós vamos zoar! É hora do breakout! Acenda seu celular! APAGUEM A LUZ! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto